A manhã começa cedo. Acompanhamos Carlos Carreiras numa sessão do Orçamento Participativo Jovem. Pelo quarto ano consecutivo, o OP Jovem envolve 15 escolas e milhares de alunos. E para o Presidente, este é um projeto que criará raízes futuras. Apesar da hora, sente-se um entusiasmo. Ouvir os municípios mais jovens, que não são só o futuro, mas também o presente de Cascais. Bom dia, Presidente. Cedinho, hoje vamos ter com os jovens. Explique-nos lá o que é que nós vamos fazer. Não, é no âmbito do Orçamento Participativo Jovem, neste caso, em que temos tido uma grande adesão por parte dos jovens do Conselho. E para nós isso é fundamental porque, de alguma forma, é começarmos a incutir um conjunto de valores e de princípios do exercício da cidadania que devem ser exigentes. E muito especialmente exigentes com aqueles que os representam. Neste caso, com o Presidente da Câmara. Destas ideias, eles são reivindicativos. Como é que vê a sua relação com os jovens aqui de Cascais? De facto, é algo que a mim me satisfaz bastante e que eu gosto de ter esse contato com a juventude. Porque, às vezes, somos alertados de coisas que não nos passam para a cabeça, que estamos muito longe disso, são as realidades deles. Até porque esta juventude é uma juventude conectada. Portanto, estão sempre conectados. Não vamos conseguir mudar o mundo se não começarmos por mudar a nossa rua, se não começarmos por mudar a nossa escola, neste caso. Aquilo que nos está mais próximo. E tem havido movimentos de mudança que têm sido apreciáveis. Na escola Frei Gonçalo de Azevedo, em São Domingos de Rana, foi uma surpresa. E não é todos os dias que o Presidente da Câmara os visita e vai ouvi-los. Eu continuo a achar que os jovens atuais estão muito à frente do jovem que eu era e que sou Presidente era, na altura em que eles foram mais jovens. Com estes jovens, daqui por 20, 30 anos, vamos ser um país extraordinário. Começam a ouvir-se algumas reivindicações. Numa sala cheia de ideias e sonhos. O que eu quero melhorar é melhorar a comida da escola. E os cassis. A comida da escola podia ser melhor. A parte da carne é boa, mas só que a parte da batata com peixe, nem vou falar nada, mas pronto. Olha, e sabes quem é que está ali para falar com vocês? Quem é que veio hoje? O Presidente. É uma oportunidade especial para a nossa escola, para evoluir mais. E temos que aproveitar a oportunidade enquanto estão aqui. De volta e com sentido de dever cumprido, o balanço é o melhor. Em 2019, foram aprovados 15 projetos. Um por escola, permitindo melhorar salas de convívio e instalações. Comprar equipamentos para estudar, fazer desporto ou simplesmente aceder à internet. O balanço aqui desta sessão do OP Jovem, sala cheia. A sala estava cheia, eles estavam suficientemente acordados. Estamos na primeira hora da manhã, mas já estavam bem espertos. Ou seja, agora vão trabalhar, vão apresentar as propostas, vão discuti-las. Vão ser daqui propostas vencedoras. Mas o que temos vindo a sentir é que de ano para ano, as próprias propostas têm vindo a melhorar bastante. E os valores falam por si? Só do Orçamento Participativo Jovem, estamos a falar já de investimentos que estão a ser concretizados de 2,2 milhões de euros. Até eles perceberem que têm de facto poder, têm o poder de apresentar essas propostas. E eu estou certo que este ano vai ser mais um ano a reforçar os anos anteriores. Chegados ao edifício da Câmara Municipal, acompanhamos o Presidente até ao próximo compromisso. E o dia ainda agora começou.